A palavra do Senhor nos diz que ser fiel no pouco e não muito te colocarei, é o Senhor fazendo uma promessa em sua palavra para cada um de nós, nós temos que ser gratos e fiel ao Senhor no pouco e acreditar que o que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que o que nós sonhamos, do que o que nós imaginamos, do que o que nós pedimos a Ele, sabe? A palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, é porque somos tão limitados, porque nós muitas das vezes sonhamos somente com aquilo que nós podemos fazer, somente com aquilo que nós podemos conquistar, que nós podemos fazer acontecer, temos que sonhar com o impossível, temos que fazer com que a nossa fé venha agradar o Senhor e Ele fazer o impossível acontecer na nossa vida, porque é isso que Ele quer para cada um de nós, aquilo que os teus olhos não viram, ouvido, não ouviram, não subiu ao teu coração, diz a palavra de Deus, é isso que o Senhor tem para você, o que você pode fazer? Você vai fazer uma hora ou outra, sonhe e busque com o impossível e creia que o Senhor o fará.